Oh yo, oh yo, oh yo, oh oh Come on! Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo Se o mundo rebola cá dentro e vá para fora Diz-me porquê E o mundo rebola cá dentro E vai pra fora Diz-me porquê O tempo marcou, o tejo mudou A hora deixou, a marca ficou Segundo ganhou Swing O tempo marcou, o tejo mudou A hora deixou, a marca ficou Segundo ganhou Swing Oiô 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 Oiô